A BANDA FILARMÓNICA Escrever sobre uma banda filarmónica é, sobretudo, conseguir transportar-nos até à época onde ocorreu a sua fundação, onde surgiu a ideia, onde tiveram lugar várias situações que incutiram nas pessoas o desejo de ter, nas suas terras, uma agremiação deste calibre. Mas é também o remexer no seu passado, através de vários inscritos deixados pelos seus responsáveis, observar as fotografias tão raras naquele tempo ou escutar atentamente os relatos das pessoas que ajudaram a construir tamanha entidade. As bandas filarmónicas surgiram, na sua esmagadora maioria, em pequenos povoados, onde os seus habitantes viviam sob a força do suor e do trabalho, arrancando da terra e do gado o seu sustento. Nada melhor, naquela época, nos séculos XVIII, XIX e início do século XX, que uma música para abrilhantar os festejos anuais e os serões populares e esquecer um pouco a fadiga que o trabalho duro proporcionava. Obtiveram, igualmente, uma preciosa ajuda das bandas militares já existentes e apoiadas pelo Estado. Também a Pampilhosa era uma pequena povoação onde a ruralidade imperava. Entretanto, o advento do caminho de ferro veio transformar de veras a vida da então aldeia, como aconteceu a outros tantos lugares, de norte a sul de Portugal. Desprezadas por uns, respeitadas por outros, Ninguém fica indiferente à passagem das filarmónicas. É que, no fundo, todos têm uma ideia de quão valioso é o património destas instituições. É, pois, um património de valor incalculável, tendo em conta que é constituído pelas sedas, uniformes, instrumentário, salas de ensino, bibliotecas, auditórios e salas de espetáculos. Nelas movimentam-se bastantes pessoas de idades tão dísparas e profissões muito diversas. Os mais velhos instruem os mais novos, sobretudo na aprendizagem da cidadania. Chamam-lhes até os conservatórios populares ou rolantes. Independentes dos poderes políticos, desde há muito que as filarmónicas necessitam deles para sobreviverem, com a ajuda de parques subsídios, cujo valor arbitrado pelas autarquias não atende de nenhum modo as verdadeiras necessidades destas coletividades. Nascida em 1920, a filarmónica pampilhosense sempre se manteve no caminho do aperto financeiro e do revés, sempre presentes na sua vida. Entretanto, esse caminho seguia paralelo ao caminho da esperança e da luta, e assim tem sido até aos nossos dias. Mas, esperamos sempre melhores tempos, até ao infinito. Esta obra começou por ser um trabalho académico para a disciplina de etnomusicologia, que o autor frequentou em 2005, na Escola Superior de Educação de Coimbra, com uma tentativa de realçar a importância do caminho de ferro no contributo para o surgimento das filarmónicas. Entretanto, o interesse pelo passado e pela história da filarmónica pampilhosense vem mais detrás, quando surgiu a necessidade de redigir um historial da instituição, em 1998. Da leitura de atas antigas, até a observação de velhas fotografias, passando pelos testemunhos relatados pelos músicos ou associados mais velhos, toda essa informação foi sendo devidamente arquivada. Juntando essa informação aos dados recolhidos mais recentemente, desde 2007, está agora tudo, finalmente, compilado neste volume. Esta publicação, que não pretende ser um historial exaustivo da instituição, é composta por 153 páginas, ricamente ilustradas com fotografias a cores, sendo uma mais-valia a favor da obra. Dividida em seis capítulos, o autor começa por abordar a história da terra no capítulo Pampilhosa da Idade Média aos Nossos Dias, com uma súmula da vivência de todo um povo dedicado à agricultura. O segundo capítulo vem apresentar algumas noções sobre o caminho de ferro, com a sua inauguração a nível mundial, bem como em Portugal, na segunda metade do século XIX. A transformação é o título do terceiro capítulo que pretende mostrar quais foram as modificações mais sentidas a quando da passagem da linha do norte a poucas centenas de metros da aldeia, bem como, e sobretudo, a quando do entroncamento daquela linha com a linha da Beira Alta. O surgimento do aglomerado, ainda hoje conhecido por entroncamento da Pampilhosa, e todas as alterações à ruralidade que até aí subsistia. No quarto capítulo, o autor mostra o despontar da associação, nascida na primavera de 1920, através de um grupo de pampilhosenses liderado pelo professor Guilherme Ferreira da Silva. Por que, como e com que finalidade foram as perguntas para as quais foram tentadas as melhores respostas? Antes de continuar o historial da associação, tempo para abordar a temática das bandas em Portugal, no quinto capítulo, dando especial ênfase às bandas militares, que foram os modelos a seguir pelas bandas civis, que, de uma certa forma, dependiam bastante daquelas para a sua sobrevivência. O sexto capítulo, a associação de 1920 à atualidade, é provavelmente o capítulo mais importante, sendo o mais completo. relata toda a atividade da instituição, abordando as grandes temáticas, não esquecendo a família musical, composta pelos maestros, músicos, os elencos diretivos, os associados e tantos outros colaboradores. O sexto capítulo, Espero que esta obra agrada ao leitor, tal como foi do meu agrado a pesquisa realizada para a fazer nascer. A Tbonato, o sexto capítulo, o sexto capítulo, temνη overlía, temνη olá, Obrigado.